O Amazonas tem vocações das mais diversas. O Distrito Industrial traz para essa terra milhares de multinacionais e executivos do mundo todo. Executivos estes que encaram horas de voo e horas de estrada de terra e de rio para pescar. Barcelos, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Presidente Figueiredo, Balbina. Em qualquer um desses destinos, você pode pescar o ouro renovável do Amazonas. E eu, que não sou pescadora nem nada, mas adoro água e mato, resolvi pegar a estrada e encarar esse desafio. Fui a Balbina, a 120 quilômetros da cidade de Manaus. O acesso para uma das ilhas de Balbina é a comunidade Rumo Certo, que vive do mercado local e dos pescadores que passam por lá. A atividade gera em torno de 200 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva. Toda semana tu faz essa viagem? Sim. Então, por mês, tu fatura uns 1.200 reais? Nessa faixa. E muita gente passa por aqui para poder pescar? Passa bastante. Bastante. Dá mais ou menos quantas pessoas por fim de semana? Dá 8, às vezes dá 12. Só na tua catraia? Não, dividindo nos botes todinha. Só por... Dividindo todos esses botes? Umas 10 pessoas. Por aí. Quando a gente vê o Lago de Balbina, enxerga a paisagem. Uma pintura fria, com galhos velhos e queimados, emergindo da água. Resultado de uma área de mata que foi destruída por um incêndio e depois alagada, por causa da construção da hidrelétrica de Balbina. A pesca esportiva traz resultados excelentes. O Tucunaré, grande protagonista dessa atividade, é o ouro renovável e sustentável do Amazonas. Balbina é o berço do Tucunaré. Então, já era um sonho nosso de vir aqui. Nós já viemos uma vez, em 2020. Pescamos no Rio Juma. E agora a gente veio para pescar em Balbina. A gente se programa, até por causa do trabalho também. E vamos pagando, né? Faz um pacote aí, vamos pagando para a gente poder se divertir, desestressar. Porque a pesca, principalmente do Tucunaré, é fantástica. E isso daí, para a gente, não tem preço. Esse empresário diz que vem pescador de todo o mundo. Quando o turista vem aqui, ele vem para o Tucunaré. E o que é legal é que, cada vez mais, os turistas estão procurando fazer a conservação desse peixe. Não matando, por exemplo. 90% hoje das operações de pesca que trabalham aqui é pesca e solte. Eu te digo até que é 99%. Como todo esporte, tem regras. E nesse caso, quando a gente fala da fauna amazônica, as regras são rigorosas. O IPAM vê a pesca esportiva uma oportunidade, um meio que pode também estar fomentando a economia dentro do Estado. A carteira de pesca você pode estar acessando diretamente no site do IPAM. Tem um link carteira de pesca. Você preenche ela diretamente no site. Você faz o pagamento e depois retira essa carteira direto no site. É um processo simples e fácil. Em poucos minutos, você tem sua carteira na mão. A prática da atividade está regulamentada no Decreto-Lei Estadual nº 39.125 de 2018, que permite aos pescadores fisgar o peixe, medir, pesar, fazer fotos, depois retirar o anzol e devolver para o rio. Em Manaus, no Tarumã, dá para pescar também. E a demanda vem aumentando sempre. Não tem tempo ruim. Pelo menos, para o Kennedy, não tem. Hoje, com certeza absoluta, a quantidade de pescadores triplicou nos últimos 3, 4 anos, tanto de pescadores mirins, do público infantil, público feminino principalmente, e até mesmo o público em casal. A pescaria em casal, ela teve um aumento de demanda muito alto nos últimos 2 anos na nossa agência. Os custos para quem for se aventurar são a partir de 3.500 reais a 10 mil reais. para pacotes de 7 dias e 6 noites. Esse mercado faz o dinheiro circular e pesado. O mercado inteiro da pesca era em torno de 100 milhões. Juntando tudo, juntando lojas, juntando pacotes, dava mais ou menos uma movimentação em torno de mais de 100 milhões no nosso estado. O Johnny é apaixonado pelo esporte, tanto que transformou essa paixão em um estilo de vida. Passa temporadas em Manaus e em Balbina. Eu sou nascido e criado em uma família de pescadores, não esportivo. Meu avô pescava, meu pai pescava profissionalmente. E eu sempre gostei da pescaria. Ah, o teu avô era pescador? Meu avô era pescador, profissional, pai do meu pai. E meu pai também pescou um tempo profissionalmente. E eu sempre tive esse contato com a pesca. E aí o conceito de pesca esportiva eu conheci já bem depois. E foi quando eu comecei a pescar esportivamente, praticar o pesca e solte. Pesquei em São Paulo, em Presidente Epitácio, o Tucunaré Azul. Tucunaré Azul? É, é uma espécie de Tucunaré, né, que tem naquela região, sudeste, ali centro-oeste. Já pesquei no Rio Paraguai, Rio Miranda, né, outros tipos de peixe. Peixe de couro, piraputanga dourado, cachara pintado. E dá aula de pesca para quem é entusiasta. A gente vai recebendo aula e ouvindo as histórias do pescador. Já pesquei muito mato aqui nesse lago. Eu já pesquei muito mato aqui nesse... Mato é quando a gente joga, acha que é um peixe e vem ao mato. Vou posicionar aqui como ele falou. Vou destravar o carretel. Lá vai, gente. Posso pegar? Pode, vamos lá. Agora você trava. Foi baixo, foi baixo. Vem enrolando. Isso. Não é fácil não, meu povo, viu? Só que foi curto, eu vou jogar de novo. Foi curto, eu vou jogar de novo, hein? Isso é com bastante prática, Márcia. Você vai aprimorando seus arremessos, trabalhos da isca. Com atenção, hein? Aí, tem a melhor. Peixinho, vem peixinho. Vem peixinho, vem peixinho. Vem peixinho. Na minha saga, por fisgar o peixe, pegar o jeito é difícil. E às vezes o tempo não colabora. A gente vê ao fundo a chuva armando a nossa volta para casa. E a gente sai cheio de esperança. Mas volta sem nenhuma dignidade. Eu não consegui pescar nenhum peixe nesse dia. Mas posso provar que já teve peixe na minha isca. Pescar é respeitar a natureza. Deixar o rastro limpo, o peixe vivo. E enaltecer toda essa fauna e flora que estão aqui no nosso Amazonas. Não dá para passar por isso sem agradecer. E olha aqui, não é história de pescador não, viu? E olha aqui, não é história de pescador não, viu?